Olá, que bom que você está assistindo a Boas Novas, esse é o Atletas no Ar, um programa da Rede Boas Novas, em parceria com os Atletas de Cristo. Eu sou o Fábio Marques, mais uma vez estou aqui para a gente fazer o rapidinho das nossas notícias. Aqui ao meu lado, sempre ele, o comentarista das multidões, Jorge Marques Jr. Sim, boa tarde a todos vocês que nos assistem. Lembrando já de início que você pode mandar um e-mail para nós, atletasnoar.tv, você pode ser sorteado com um desses brindes aqui. Você também pode entrar na loja do atletasdecristo.org, na loja virtual do Atletas, você pode também adquirir um desses produtos num preço bem camarada. Isso aí. Uma dica para você que gosta do Ministério do Atletas de Cristo, você que é de Campinas, as reuniões do Atletas de Cristo em Campinas acontecem quinta-feira, às 8 horas, na rua Professor Luiz Rosa 236. Inclusive amanhã vai ter um evento muito legal, chama Entre Elas. Para mulheres que gostam de esportes, mulheres atletas, amanhã às 3h30, lá na sede dos atletas em Campinas. Bom, vamos lá que a gente tem muita coisa boa hoje. A gente vai avançar o nosso quadro Atletas em Campo. A gente vai ter hoje, mais uma vez, para você reassistir, para você conferir mais uma vez, o nosso quadro Atletas em Campo com o projeto Lutadores de Cristo, aqui na Cidade de Deus. Meu nome é Márcio de Deus, sou faixa preta da equipe Infight, trabalho aqui no projeto como coordenador do projeto, sou professor responsável da parte técnica aqui do projeto. A ideia, desde o princípio, tirar a molecada da rua, oferecer uma oportunidade. É claro, como o pastor já explicou aqui, a gente tem um propósito evangelístico, pregar a palavra de Deus. A gente faz isso aqui todas as semanas. Eu acho que a principal mudança é o aspecto familiar, porque nós criamos uma família. Poxa, no final do ano eu vou à formatura de escola, vou à reunião de pai, sabe? No dia dos pais eu recebo presentes. Então, isso é muito gratificante. Porque alguns dos nossos alunos têm esse problema paternal, maternal, têm essa deficiência, podemos dizer assim. E aqui no jiu-jitsu eles encontraram alguém que abraçou, alguém que se dedicou. Eu falo para você assim, sem demagogia, isso aqui é a minha vida. Eu amo isso aqui. Assim, eu não sou um profissional do esporte. Eu amo jiu-jitsu, literalmente. Eu respiro isso 24 horas. Eu sou árbitro da Confederação Brasileira. Tudo que eu faço é voltado para o jiu-jitsu. E é muito bom ver esse retorno deles. Porque quando a gente, como a Bíblia nos ensina, tudo que a gente planta, a gente colhe. É um princípio que é imutável. Não tem como mudar isso. E eu vejo isso no coração dos alunos, sabe? No coração dos meus pupilos, dos meus filhotes do tatame, como a gente fala. Eles se dedicam. Se eu marcar treino, 5 horas da manhã eles estão aqui. Se eu marcar treino, sábado eles vêm. Tem a competição, eles vão. E competir é muito difícil. Porque é custo. E ao mesmo tempo que eles vêm, a nossa dedicação em dar aula de graça, em comprar tatame, em se empenhar em tantas coisas, eu vejo eles vendendo doce na rua para pagar a inscrição, fazendo rifa. Quando um não tem, vai e paga para o outro. Às vezes o aluno não vai lutar, mas o amigo vai. Ele vai ficar lá o dia todo para poder torcer. Então, essa comunidade familiar é uma coisa que é real no nosso meio. E isso é muito gratificante. Isso é muito maior que qualquer salário. Eu tenho o pé no chão. Como o pastor explicou, a gente começou num espaço muito pequeno. A gente tinha 5 alunos. Hoje a gente tem mais de 100. E atletas despontando no cenário. Mas eu não paro, eu não sossego, enquanto eu não vejo os meus alunos entre os melhores alunos do mundo. Eu não paro, enquanto eu não vejo eles viajando o mundo todo, disputando os principais eventos do mundo. Porque eu sei que os menores vão se espelhar neles. E a ideia é exatamente essa. Eu tenho uma opinião que é fato, né? Contrafato, isso não é argumento. Os países, os grandes países desenvolvidos, as grandes potências mundiais, elas investem pesado no esporte e na educação. A gente vê os Estados Unidos, que é uma grande potência olímpica, porque o esporte é ensinado nas escolas. O cara que é atleta de basquete, ele não paga faculdade, ele estuda de graça. O futebol americano, o beisebol, você vai em Cuba, tem grandes boxeadores, ginastas. Por quê? Porque há um incentivo ao esporte. E aqui no nosso país, a gente não tem isso. Isso é fato. Não é porque a gente está num período político, não quero criar nenhum tipo de polêmica, mas a gente não tem incentivo ao esporte. Assim como a gente aprende, na palavra de Deus, que a gente tem que honrar os pais, honrar o mais velho, honrar a liderança. Quando um faixa colorida vê um mais graduado, que é um faixa preta, um faixa marrom, ele para o treino, ele vai lá e ele cumprimenta. Porque ele sabe que aqui ele tem um pouco mais de experiência, ele sabe que aqui ele sabe um pouco mais do que ele. Então, essa questão da reverência é muito importante. Então, coopera para a educação. Então, a gente procura trabalhar isso. Se chegou um pouquinho atrasado, tem que pagar um polichinelo. Por quê? Porque ele não pode chegar atrasado no colégio. Ele vai começar a trabalhar, ele não pode chegar atrasado no trabalho. O que vai ser chamado a atenção é chato, né? Por exemplo, está treinando, botou o pé na parede, parou, paga 10. Pô, trapaceou, pô. Não pode trapacear, tem que ser honesto, né? Então, esses princípios, eles vão colaborar na formação do caráter do aluno. Isso aí, ontem terminou a 22ª rodada do Campeonato Brasileiro com o Cruzeiro na liderança. A gente teve um 0x0 o empate, um 0x0 do Grêmio com o Santos. E os outros jogos com gols a gente vai assistir agora. Está no ar aí. O Corinthians empatou com a Chapecoense. O primeiro gol foi marcado pelo Malcom. O garoto revelado na base do Corinthians bateu bonito. 17 anos apenas o Malcom. Excelente gol do Malcom. Mas depois o Corinthians vacilou e acabou levando um gol, gol contra do Ferrugem. Bizarro esse gol, né? Que gol contra... Não sabia se cabeceava, se chutava. Ridículo, muito ridículo. O outro jogo foi o jogo entre o Atlético Mineiro e o Goiás lá no Serra Dourada. O Guilherme vai fazer esse golaço, lançamento do Dátulo, ele bate de cobertura. Belíssimo gol do Guilherme que estava jogando muito bem. Depois dessa bola desviada para trás, o Guilherme bate, a bola entrou no chute do Guilherme. O João ainda completou ali, mas a bola já tinha entrado. Quase ele perde esse gol. Outro passe excelente do Dátulo e o Carlos vai fazer o terceiro gol do Galo. Isso tudo no primeiro tempo. Primeiro tempo, arrasador do Atlético. No segundo tempo, o Goiás conseguiu diminuir com o Eric, que estava fazendo uma boa partida. Foi o melhor jogador do Goiás. E depois esse gol de cabeça do Jackson, o goleiro conseguiu defender e ele bateu de perna à direita. Essa foi a 22ª rodada. Jorge Max, destaque da 22ª rodada. Bom, além do tropeço do Corinthians, detalhe para o Cruzeiro e para o Atlético Mineiro. Os dois mineiros que um em primeiro e o outro em sétimo. Nesse bolo do primeiro ao sétimo, apenas os dois venceram. Então, nesse meio tempo ali, está tudo muito embolado. Só o Cruzeiro que está disparado ali na liderança. Entre o Galo, que é o sétimo, e o Corinthians, que é o quarto, hoje abrindo o G4, são três pontos de diferença. Nesse meio, São Paulo, Inter, Corinthians, Grêmio e Fluminense não conseguiram vencer os seus jogos na 22ª rodada. E o campeonato está absolutamente embolado. Na zona de rebaixamento, o Botafogo está lá, junto com o Palmeiras, dois grandes times. Criciúma e Vitória fecham o Z4 na 22ª rodada. Jorge Max, muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Segunda-feira nos veremos. É isso aí. Se Deus quiser, segunda-feira nós estamos aqui novamente. Lembrando que amanhã, Brasil e França, pela semifinal do Mundial de Vôlei Masculino, às 11h40 da manhã, horário de Brasília. Vai ser um jogão, segundo a gente fala sobre isso. Isso aí, vale a sua torcida. A gente se vê segunda-feira, se Deus quiser. Aquele abraço. A gente se vê segunda-feira, 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 se vê Tchau, tchau.